Meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Lindo de volta com vocês aqui em casa em Bethlehem, Pennsylvania E antes de tudo, pessoal, muito obrigado por estar aqui no canal Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui, tá legal? Vou mostrar pra vocês hoje o que aconteceu com o meu para-brisa Eu tava dirigindo na 287, tá? E tinha um caminhão de lixo na minha frente E meu carro levou uma pedrada, cara Vou deixar pra vocês, vamos lá Espero que vocês possam ver aí, pessoal Tá bem ali, ó E o pior de tudo é que foi bem no meio do para-brisa, cara E olha aqui, como é que eu vou subir? Tá vendo? Tá bem ali, ó Então eu quero fazer o quê? O que eu fui comprar foi isso daqui, ó Permatex Para arrumar, reparar, bullseye, né? Que é um buraquinho que vocês estão vendo ali, ó Tá? É isso aqui, ó Um quarto, uma polegada e um quarto em diâmetro, tá? Bacana Paguei nisso aqui 16 dólares Tá? Lá no AutoZone E tinha o outro lá de 13 dólares Eu falei, sabe o quê? Eu vou com o mais caro Porque esses para-brisa custam 200 e poucos doses Que 250 dólares E acabei de fazer a inspeção O para-brisa é novo Acho que só tem uns 3, 4 meses que eu tenho ele E já levei um pedraço ali, cara Então eu não vou gastar essa grana Porque daí eu tenho que fazer a inspeção tudo de volta Vai custar total Mais ou menos uns 325 dólares Com a inspeção e tudo mais Sabe o que é? Falei, deixa pra lá Vamos arrumar o para-brisa eu mesmo Aqui em casa Com esse produto aqui, pessoal Deixa eu ler as instruções primeiro, né? Que o último que eu usei era baratinho Valia 5 doses Mas foi uma porcaria Não sei se você se lembra E o trabalho ficou ruim, cara Tá bom? Então eu acabei trocando o para-brisa de qualquer maneira Mas eu não quero gastar essa grana, cara Porque, pô Depois de 4, 6 meses Sei lá quanto tempo que tá esse para-brisa aí Quem quer gastar, cara? Outros 250 Mais 75 Pra inspeção Vamos nessa E olha o que vem aqui dentro, pessoal Só isso daqui Uma aplicação Cara Tô sentindo firmeza nisso aqui, hein, cara Porque nos anos 90 Eles tinham exatamente um desse aqui, ó Uma seringa Com aplicador Com adesivo Inclusive vem até com uma lâmina aqui E também a resina Que tá aqui dentro, cara Muito simplesinho Também já vem com um álcool aqui, ó Pra você limpar ali Para-brisa e tudo mais A única coisa que eu não tô notando É que não tem uma agulhinha Ah, tá aqui, ó Tem sim, ó Legal, cara Você viu? Vem com tudo, cara Maravilha 16 dólares Eu acho que vai ser fácil O ruim é que é só uma aplicação Mas fazer o que, né, cara? O outro que eu comprei por 5 dólares Que dá pra fazer umas 3, 4 vezes Mas o troço não funciona Ok, com o carro na sombra Esse para-brisa não pode Não pode estar mais quente Que 75 degrees Vou pegar aqui a agulhinha E vou começar a limpar Agora com a toalhinha de álcool Que vem no Q Eu vou limpar essa área aqui O máximo possível E aqui eu vou colocar o adesivo Então eu vou limpar ele Bem ao rededor Assim, um círculo Bem limpinho Pra colocar o adesivo Que é o próximo passo Estou removendo esse lado do adesivo Esse disco vem no Q Vou deixar isso daqui E vamos colocar ele Com essa parte pra cima Do buraco Tá? E apertando Só que não muita força Senão pode correr O quebrado, tá? Sem tocar ali na parte que quebrou Já está limpa com álcool Só o rededor assim Pra que esteja bem selado Sem bolhas Ok, vamos tirando o adesivo De cima aqui Daí vem esse pedestal De plástico aqui Então eu vou colocar ele Certinho assim Que caia No, ó Ó, ó Vamos colocar no redondo assim Vamos ele pela parte redonda Aí Ok? Perfeitamente em cima Ficou um pouco fora aqui Mas pelo menos o buraco ali Entrou certinho Então vamos apertar Isso daqui bem assim É, dá pra ver o partido aí, né? Então O pedestal O buraquinho do pedestal Com esse adesivo Tá certinho Beleza Vamos lá fora agora Acho que agora O que acontece é a resina Vamos lá ver Essa aqui é a resina Tá? Vamos abrindo a parte de cima aqui Assim Ok Agora Vamos colocar aqui dentro Não falou quanto pra colocar Mas eu vou Tá bastante assim Agora Os pouquinho que sobrou aqui dentro Tá suposto guardar Pra um outro prazo Ok? Aqui está a seringa Então se eu posso colocar a seringa Aqui dentro Não sei como é que eu vou fazer Com uma mão Porque se eu precisar das duas mãos Aqui, tá? Vou colocar a seringa lá dentro Assim Bem apertado E daí Subir isso daqui Ele tá puxando pressão E colocar ele E colocar ele na parte baixa Aqui Ele já aloqueia sozinho Estão vendo? Aloquei ali O negro tá subindo aqui Não tô vendo grandes coisas não Mas Mas Vamos esperar né Deixa eu continuar Segundo os passos lá E vamos ver o que acontece Então ele vai ficar assim por 10 minutos Tá? Já passou 2 minutos E daí nós vamos pro próximo passo Depois de 10 minutos O que vamos fazer é o seguinte Vamos remover a seringa daqui Ela ainda está chupando o ar Daqui de dentro Só vamos remover ela assim Isso vai permitir que entre ar aqui dentro Ok? Entrou o ar Colocando de volta Lá no fundo Agora vamos Soltar ela daqui Assim Agora vamos apertar Estamos colocando pressão na seringa E ó Ela já aloqueia ali Agora tem pressão aqui dentro Empurrando no quebrado Vai ficar assim por 20 minutos agora Agora que coloquei a pressão na seringa Parece que a resina já entrou no quebrado do para-brisa Dá pra ver a diferença né? Espero que sim Vai ficar aí por 20 minutos A gente volta para os próximos passos Ok? Já passou mais de 20 minutos Eu vou fazer agora tirar Seringa E já vamos começar a tirar isso daqui para fora também Com o uso da lâmina Com muito cuidado Como falou a instrução lá Oh oh Tá caindo o líquido para fora hein Cara e olha que ficou mais De 20 minutos Deixa eu impar isso daqui Ok isso foi inesperado Não estava com a toalha nem pronta aqui Nem estou usando acho que a toalha é certa para fazer Eu vou precisar de mais álcool Inesperado cara Esse vazamento aí Caramba Próximo passo consiste de Usar essa telinha aqui Que veio com o que? Colocar a resina Aqui assim E daí Colocar ela bem em cima De lá Desta maneira assim Sem bolhas de ar Nem nada Acho que está bem assim E vamos ver cara Espero que Funcione Inclusive As instruções falam para usar a lâmina E tirar qualquer bolha de ar Mas eu não estou vendo nenhuma Não no buraco da janela Ah vou deixar assim mesmo Vamos ver cara E agora Fala para deixar ele no sol O carro no sol Por 20 minutos Em pleno sol E se o dia estiver nublado Deixar por uma hora Tá Então esse vai ser o passo final Vamos ver como é que vai ficar Estamos com muito sol aqui Só vou levar o carro ali para trás um pouquinho Deixar que fique totalmente no sol aquilo ali De acordo com as instruções Vamos ver o que acontece Tá legal pessoal Até agora eu estou mais ou menos assim Agora Estou entrando lá dentro de casa agora E agora pessoal Que eu vou ajudar o Mark A editar o vídeo Que ele fez Deste shed Aqui ó S-H-E-D E Vou soltar aquele vídeo primeiro Antes desse daqui Para esse vídeo já estar lá Então Vou deixar o link do canal do seu Mark Que eu e ele E a linda também Montamos este shed aqui Falou? Vamos nessa pessoal Vamos tirando aqui A lâmina Que veio incluída no Q Aí Chegue no sol Por 20 minutos Vou colocar vocês aqui perto Para vocês poderem ver Espero que sim Possam ver Tirando esse filme Ah cara Estou satisfeito Não é o cara Os caras não fazem os produtos Como eram antes Deixa eu colocar um pouco de álcool Aqui para limpar Já limpei um pouquinho Um pouquinho mais Aqui E é assim que ficou Vamos lá ver por dentro E ainda dá para ver Olha aí Fiquei muito satisfeito Não pessoal Aquele outro que eu comprei Não vinha com a seringa Só vinha com isso daqui E vinha também com aquele líquido Colocava ali Se colocava só por cima Deixava Essa diferença Foi que veio com uma seringa Mas não gostei Mas pelo menos Espero Vai passar a expressão Desse jeito Vai passar a expressão O bom disso daqui Eu espero É que não vai deixar Que o quebrado corra Entendeu? Quando se passa em cima De lombada E coisas assim Ruas com buraco E tal Ele começa a quebrar E se esparramar Entendeu? Então eu espero Que ele pare ali mesmo Mas sim Dá para notar lá dentro Quando você está sentado Que para mim não importa Especialmente agora Que somos no verão Mosquito para todos lados Você que está sempre cheio De mosquito Mesmo assim Sempre estou levando para lavar Fazer o que cara? Tomara que não corra Mas se correr Eu vou fazer um vídeo para vocês Mencionei para vocês Que isso tinha acontecido Quando eu fiz o vídeo Do Challenger Eu falei que eu estava dirigindo Pegou uma pedra Vou saber para vocês Como é que eu arrumei E sinceramente pessoal Eu acho que não tem nada melhor Que isso daqui Nos anos 90 Eles tinham Uma coisa muito boa E eu cheguei a arrumar Para a brisa Que você não notava Absolutamente nada Tá legal meus amigos? Então é isso aí Espero que vocês curtiram Esse vídeo meus amigos Vou deixar o link Para vocês aqui embaixo Desse shed Que eu com o Mark E a Dona Linda Montamos Tudo isso aqui Veio numa caixa Eu pensei Nossa E estava tudo lá dentro Ficou uma beleza Tá legal? E esse é o Mark Para mostrar para vocês No vídeo Ficou uma beleza meus amigos Forte abraço E até mais Tchau 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 mas Tchau.